Te peço de joelho Se você deixar, me enfocar sem teus beijos E com esse desejo, que ninguém vira topo E me deixa louco Louco, pra beijar teus lábios Sentir o seu corpo grudado no meu Me devorando todo E eu não vou te perdoar Se você me deixar aqui sozinho Eu não vou te perdoar Se você me deixar Se você me deixar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Te peço de joelho Eu não vou te perdoar Desfaz a mal agora Não desce parte sem voz E dê mais uma chance Mais de coração De se apaixonar Por suas promessas Por suas promessas Que eu tô quase louco Ai, 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 ai E eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar